Estamos de volta, depois de sobreviver aos insetos. Claro que faz assim dois minutos, mas acho que a gente passa bem. Eu acho que eu não podia falar isso, né? Não podia falar isso, não podia falar isso. Mas como já venceu também a validade, talvez... Pintou pra gente o patê de pomba aqui. Que o Jack ganhou, não sei. Ganhou de alguém. Ganhou de alguém. Como é que pronuncia? Rillette de pigeon. Rillette de pigeon. Não é pra ter, na real, né? Ele parece mais com aqueles atum, né? Os aréticos. Tem uma textura de atum, né? É. Porque tá estragado. E assim, como ele tá vencido alguns meses, a gente não vai passar no pão com o meu amor. Vamos provar e tal, né? Assim, né? Eu não deveria falar isso, né? Mas as validades elas são por questão de segurança. Não quer dizer que o bagulho estragou. Só pra ter uma garantia, assim. Ele tava no vácuo, né? Tava com uma camada de... Acho que é um azeite de oliva aqui. Então ele tá com um aspecto bom. Sim. E a gente abriu ele antes, depois eu vou abrir de novo aqui. Ele fez o balinho do vácuo. Tá. O cheiro também é de atum. É verdade. É muito atum. Será que os caras não botam o atum aí? Ou essa pomba comeu o atum? Pois é, né, cara? Vamos lá, né, cara? Acho que tá... Isso ajuda, né? Ter cheiro de atum. É, eu queria dizer que estragou bastante. O meu medo, quando tu me mostrou esse negócio pra ter de pomba, eu fiquei imaginando que quem tinha revirar ia ter tipo uns milho, sabe? Sim, com a pena. Uma batata palha, assim, que elas vão comendo no centro. Cachorro quente ali, aquela coisa. Cachorro quente do centro. Isso aqui é típico na França, é isso? A pessoa que me deu de presente, ela disse que é bem comum o pessoal utilizar... Mas por quê? Porque não vale a pena criar frango? Eu acho que é uma questão também cultural, né, cara? Eu acho que... Aqui no Brasil a gente come coração de galinha, outros países não comem. Acho que é uma questão meio de escolher o bicho lá pra comer. Será que a gente não... Eu não sei se eu falo disso aqui. Mas será que a gente não consegue carne de cachorro pra provar? Pois é, né, cara? Porque assim, né, é outra coisa, né? Tipo assim, a gente come carne de gado, né? Come mortadela que dizem que é feita de carne de cavalo e tal, né? Mas é do cachorro. Como é que tu encara isso, cara? Eu acho normal, cara. Tipo, uma situação extrema, assim. Por que não, né? Eu acho que, claro, a gente vai conhecendo os... Vai entendendo melhor a realidade de nossa relação com os animais e tudo mais. O tipo de aproximação que nós temos com os cães hoje é uma coisa muito difícil, né? De reverter culturalmente. Mas tem muitos países na Ásia que comem ainda a carne de cachorro. Dizem que foi em função de guerras, né? Que o pessoal... Mas também a gente sabe que o mercado que quer fornecer outros alimentos industrializados mudam a cultura dos locais pra entrar com outros produtos, né? Eu gosto de cachorro. Tem um gato em casa, né, cara? Tipo, é um bicho assim, cara, que só falta falar, assim, né, cara? Ele é muito, sim. Mas também já vi vídeos da galera brincando com vaca e as vacas, tipo, pet, assim, né? Sim, é. Pois é. Eu acredito muito, assim, que tipo, o futuro é vegano mesmo, cara. É, cara. Eu acho que a minha filha, ela come carne agora e tal, porque ela precisa da dieta dela e tal. E... mas eu acho que ela vai ser uma geração que vai crescer, que a maioria das pessoas vão ser vegana, cara. Sim. Porque eu vou... Paca, eu vou falar que nem o cara homofóbico, assim, mas esse tipo assim... Ah, eu não consigo mais não... Eu fui criado assim, né? Claro, claro, exato. Eu fui criado nessa coisa assim, eu não consigo não comer carne. Eu acho que eu até conseguiria não comer carne e tal, mas eu não vejo muito sentido não comer. Eu fui vegetariano dez anos, cara. É. Fiquei dez anos sem comer carne. E foi uma coisa intuitiva, assim, não... Era muito diferente, cara. Na época, isso foi nos anos 90. E, na verdade, eu só deixei de comer carne e não tinha essa coisa hoje meio proselitista, sabe? Tentar converter alguém, essa coisa mais, né, de converter, de ficar anunciando que eu sou vegano, assim. Era uma coisa meio que andar de bicicleta, realmente. Dar de bicicleta era só andar de bicicleta, não era um ativismo aquilo, sabe? Uhum. Mudou muito. Mas eu comecei a sentir mesmo uma coisa meio energética mesmo, assim, uma necessidade, né, da carne enquanto força, assim, pra algumas coisas que eu precisava fazer, assim. Foi um momento, né? Mas eu acho bacana, cara. Quem faz a escolha me confora um pouco com essa coisa de... É, eu também acho bacana, eu só acho chato quando a pessoa é chata mesmo. Exato, né. E eu acho, assim, que tipo, na real, quanto mais a galera for vegana, eu acho melhor até, assim. Pro planeta, né, pra tudo. É, pra tudo. O legal é que tem umas pombinhas no Rotterdam, parece uma praça ali. Parece uma praça. Não é de cativeiro. Não é de cativeiro, é de cativeiro, é de cativeiro. É de cativeiro, é de cativeiro. Criado livre. Você alimentou do croissant? Sim, cara. Comeu muito... Muita ervilha ali no centro, ali. Esse aí, eu vou te confessar que eu tô mais assustado com pateia de pompa do que com os vermes, cara. Sim. Vai. Tu primeiro que tu trouxe a iguaria. Um forte, cara. Cara, bem interessante, cara. Tem uma textura muito legal, assim, muito... Cara, é muito bom. É muito bom. Mas... Meu, parece muito atum, cara. É. Mas o aroma é muito mais do que o sabor, cara. Bonito, hein? Pegasse bem, hein? O que será que é isso aqui, cara? Cara... É uma fibra do... Eles sabem muito, né? Deve ser uma fibra, então. É muito saboroso, cara. Cara, é... É um gosto de frango mesmo. É um gosto de frango, né? É um gosto de frango, né? Só que ele... É, ele deve ter um monte de tempero aqui. Vamos ver. É cremoso? Viande de pigeon... Os caras vão ler depois. É. 50%. Ah, tem... Isso aqui é canário? Eu tô ficando velho, não consigo ler direito. Ah. Só um pouquinho. Vaca, não consigo ler também. É canário, ó. Aí tem... Graissé de canard. E depois tem... Magré de porco. Será que tem carne de porco também? Pois é. Ah, os caras têm que usar maior isso aqui, cara. Vai que um judeu come isso aqui. Pois é, cara. É que talvez a carne... É que também, né? Pra juntar carne de pomba, né, cara? O quê? Ah, churrasquinho de gato, né? Ah, bem capaz que o cara vai juntar carne de gato pra fazer um churrasquinho. Não vale a pena, né? Não tem carne. Aí o cara... Ah, x-pomba, né? O mac pomba que tem aí... Pois é, é. Ah, o cara não vai conseguir. Vai atraso aqui, né? Os caras conseguiram. É viável. É viável. É viável. É viável que a gente faz dar essa ideia agora, cara. Pois é, né? Não. Carne de porco magro. Carne de porco magro. Ah, eu sei tipo filé. Ah, eu sei de magro de porca. E... Graice. De gordura. Graça. Aquele estúdio. Falso combinado. Sabe muito. Graice de carnada de... Gordura de pato. Gordura de pato. Pato, cara. Um festival isso aqui, né, cara? Porco, pato, pomba e pimenta. Ah, então não é azeite chorível isso aí. É a gordura do pato. Gordura do pato, cara. É tipo como se fosse desfiado, assim. Não é que nem um patê mesmo, assim, né? Cara, então tá aí, né? Pomba, inseto. Não, mas esse aqui, cara... Esse aqui é realmente muito bom mesmo, cara. E essa gordura de pato aqui deve ser um troço, tipo, muito fino, né? Um troço muito... Sim. Alta gastronomia, né? Uhum. Ah, mas é isso aí. Cara, vamos ir atrás de coisas mais malucas pra comer. Acho ótimo. A galera pode sugerir também coisas mais malucas que vocês não têm. Tá, mas assim, ó. Não é, tipo assim, leite com melancia, tá? É uma coisa estranha, assim mesmo, assim, né? Claro. Cara, aí talvez a gente ache um lugar pra comer carne de cavalo, por exemplo. Cara, eu já vi na serra locais que vendem carnes exóticas, sabe? Conseguem comer, tipo, carne de coelho, lagarto, cobra... Tem um amigo meu que tem um restaurante ali, o Raven, na Páscoa. Ele sempre faz coelho assado. Pai, ele... Você comeu, cara? Não, não comi. Pai, é triboa, cara. É? Ele faz só pra causar, né? Bem na Páscoa, ainda todo mundo vendendo as coelhinhas peludas e tal. Assim, ele vai lá e faz o troço. Mas, cara, eu tenho muita vontade de comer cérebro. Sim. Eu comi já. É? De vaca. Porra, cara. Meu avô fazia uma receita. E é bom? É super bom, cara. É tipo... É gorduroso? É um pouco gorduroso. Aí parece uma... É bem uma massa branca, assim mesmo. A gente consegue ver, assim, sabe? As... As... Os canaizinhos, assim e tal. Tipo, uma massa branca. E cremosa. Você comeu bola? Não comi, cara. Não comi. Bola, eu queria comer bola. E tem outra coisa que eu queria comer... Carne humana. Não, tô brincando. Mano, eu sei o gosto de carne de porco. Eu sei, cara. Teve um cara que fez um vídeo comendo, cara. Ele tirou um... Pá! Da perna dele foi no laboratório, tirou um pedacinho e comeu. Fritou e comeu. Porra. E comeu a dele, né? Então é isso aí. Mande ideias dando de coisas bizarras pra gente comer. E a gente vai tentar procurar elas e provar aqui no canal. Falou. Pô. Cara, carne humana, o cara vai pra um lado, assim. Isso deve ser feito tudo isso aqui, né, cara?